e aí pessoal boa noite trazer para vocês aqui um vídeo que tinha muita gente me pedindo que é um vídeo ensinando vocês a identificarem quando que tem um bote trabalhando né contra vocês nas moedas e como trabalhar né nesse tipo de caso se você for realmente querer trabalhar tem como tem é claro mas é difícil dá para fazer dinheiro mas é difícil não é fácil então é a primeira coisa explicar para vocês os dois tipos de botes que têm de venda o primeiro deles são os botes de compradores mesmo que entram logo no início da moeda né com com programas e tem os botes dos próprios desenvolvedores são aí os piores né eles que na verdade eles drenam todo o dinheiro desse toque é um novo tipo de fraude né porque quando a gente tinha as fraudes do lp que não tá com lo que não tá queimado já tá todo mundo aprendendo a identificar isso então tá ficando batida estão tão ganhando tanto dinheiro com isso então esse novo tipo de fraude é muito mais elaborado muito mais avançado eles ganham bem mais dinheiro e as pessoas nem percebe que estão sendo roubadas então a gente tem que conseguir tem que aprender a analisar está e eu vou mostrar para vocês aqui três casos que tiveram bote e vou mostrar dois casos que não tem vocês vão ver como que a diferença é nítida a primeira coisa é que eles já estão realmente tão evoluídos nisso que são moedas consideradas praticamente perfeitas para a gente entrar são moedas consideradas aquelas que vão para a lua que vai fazer 10 15 20 x tranquilamente mas isso não acontece é esse primeiro exemplo aqui né a moeda que eu entrei nela agora de noite eu entrei aqui no bem no deep conseguir sair aqui no deep mostrar para vocês como e já dá para ver que ela já está acabando né infelizmente então vamos ver aqui primeiro o lp dela 100% tá com o lock o contrato os dois verdinho validado o ownership dela renunciado os holders dela não tem grandes holders também então né seria uma moeda potencial para realmente estourar ela não estourou o que acontece se vê o gráfico dessa moeda como que é um gráfico feio um gráfico que não segue nenhum padrão de análise de estratégia sabe não é um padrão não tem nenhum padrão de análise gráfica ele começa já que subindo corrigiu aí voltou a subir até aqui normal chegou aqui já começou a cair de novo então você vê que eu subindo cair subindo cair subindo cair toda hora a gente coloca aqui no gráfico de linha não existe nenhum tipo realmente de estratégia não tem nenhum tipo de análise técnica aqui tá e é sempre assim sempre que uma pessoa compra vem à venda sempre que alguém compra vem à venda nesse momento aqui está subindo começou que uma correção o que seria o caminho normal voltar a subir só que chegou aqui já teve venda chegou aqui já começou a vender de novo então tudo bem vamos dar mais um tempinho para ela subiu imagina que a correção até aqui voltou a subir corrigir um pouquinho já daí e pronto acabou a moeda então realmente não faz nenhum sentido você fazer análise você vê que é um gráfico que está feio e quando você vem vem aqui ver as as transações você não tem um período de várias transações verdes de compra é sempre compra vendo compra vendo compra vendo compra vendo compra vendo o tempo todo então parece que ela está com freio de mão puxado e para exemplificar melhor esse tipo de de moeda ela pode crescer sim pode estourar assim só que é mais difícil porque ela é como se fosse um esquema de pirâmide como funciona a pirâmide as pessoas que entram primeiro que entram no início vão conseguir ganhar dinheiro e o esquema depende de entrar mais pessoas se não entrar mais pessoas a moeda vai acabar igual a pirâmide acaba quando para de entrar a gente só ganha dinheiro quem entrou cedo que entrou no início vocês vão acompanhar isso como vocês vão vir aqui nos holders e vão ficar acompanhando se está entrando gente nova na moeda e a maioria dos casos não entra mais gente é quando chega nesses pontos aqui normalmente são as pessoas que já estão dentro dela mesmo então a não ser que esteja entrando muitas pessoas olhei que agora daqui cinco minutos aumentou 25 minutos aumentou mais 30 cinco minutos entraram mais 40 pessoas e aí sim pode acontecer da moeda crescer tá é aqui o próximo exemplo você não ver como que elas são parecidas e também realmente dá para fazer dinheiro nelas né quem consegue entrar aqui no início ó normalmente esse iniciozinho aqui é o próprio desenvolvedor que fica comprando para dar um primeiro pump e só depois que ele divulga então normalmente aqui não tem nem comprador de verdade são só os próprios botes do desenvolvedor então realmente são moedas que vão com freio de mão puxado sobe quais sobe cai tá aqui esse trechinho aqui ó sobe vermelho sobe vermelho sobe vermelho sobe vermelho fica assim o tempo todo a moeda não sobe ela tá com freio de mão puxado outra coisa que vocês vão ver nessa daqui também a outra moeda perfeita olha lp dela 100% queimado contrato ok ownership renunciado também é não tem muitas baleias né não tem carteiras com percentual muito alto então era outra moeda que era para estourar e não estourou elas acabam até bem rápido né 5 horas da tarde até aqui assim já já tinha acabado é duas horas e a moeda acabou então às vezes a gente pensava vou entrar aqui embaixo que é o dip e ela vai estourar né não estourou ela acabou essa outra aqui ó chegou aqui subir um pouquinho acabou também pessoal não ganhou dinheiro então mais uma moeda que agora outro exemplo é sempre né são casos muito semelhantes sobe cai sobe cai sobe cai sobe cai poderia ser um movimento normal poderia mas depois que passa o tempo a gente pega experiência a gente começa a prestar atenção no movimento das moedas a gente vê que não faz o menor sentido ela ficar com esse tanto de subida e descida aqui e essa era outra moeda também é perfeito que ela queimado contrato ok renunciado aqui também e outra coisa 226 pessoas tinham nessa daí nessa outra 241 nessa vegeta 185 atualizei 184 então realmente você consegue encontrar o padrão depois de um tempo e mostrar pra vocês duas moedas que não cresceram tanto que entrou poucas pessoas mas você vê que não existe nenhum tipo de bote nela que essa primeira você vê que o crescimento dela apesar de ter correção é um crescimento orgânico que as correções são correções que são naturais é alguém às vezes que entrou aqui no 130 aqui já tava 350 já dobrou então é uma correçãozinha agora tá aqui ó 250 subiu até os 600 triplicou aí sim vai ter uma correção normal então você vê que é um crescimento orgânico é e a diferença é que olha o número de rodas que tem essa moeda ela só tem 320 e ela já existe desde o dia 9 9 da manhã agora já é dia 11 às duas horas da manhã então já são mais de 36 horas essa moeda sobrevivendo é com tão poucos folders essa outra daqui a ranga ela é a mesma coisa ela começa a subir e vai subindo bonito então a correçãozinha aqui porque ela vinha subindo já bastante e um caso interessante dessa moeda porque ela foi lançada as cinco horas da manhã agora são duas já tem quase 24 horas ela só tem 55 rodas é um número muito baixo então se tivesse um bote atuando nessa moeda ela teria acabado nessa primeira essa primeira queda aqui ela já teria acabado se bem que até antes né porque os bote normalmente eles demoram em uns 10 15 minutos para ser ativado e como não estava entrando pessoa nessa moeda como que ela continua crescendo né ela continua crescendo porque é normal porque é orgânico porque não tem bote mesmo não estão dentro da pessoa nela e essa reina aqui mesma coisa já existe há várias horas e ela vai bem devagarzinho aí e ela não acaba então fica aí né essas dicas pra gente ficar esperto nessa nova modalidade de de fraude e realmente isso daqui vocês vão aprender com o tempo né vocês vão aprender realmente olhando e analisando às vezes vocês nem estão na moeda mas vale a pena ficar acompanhando aqui o bulking vale a pena ficar acompanhando os holders e uma última dica às vezes não se não posso afirmar que é sempre tá mas acontece muito frequente é que quando chega o topo mais alto você pode esperar é que o dia vai vir e quando ela tem o bote o dia ele costuma ser de uns 75 a até 90 por cento do topo mais alto essa moeda aqui chegou nos quatro e 500 e o dia que foi nos 800 então se você for olhar aqui 4 e 500 com oitocentos vão dividir 800 dividido por quatro quinhentos menos um foi oitenta e dois por cento eu entrei quando chegou em 80 por cento e e essa outra moeda aqui ó chegou em 477 e caiu no 79 ó 79 dividido por 477 menos um o dip dela foi 83 por cento normalmente eu vou entrar nessas moedas pra ganhar um dinheiro eu costumo esperar chegar aqui nos 80 por cento 80 por cento daqui desse topo mais alto e aí eu costumo sair quando eu tô com o dobro porque ela sempre sobe um pouquinho mais do que o dobro ela chegou nos oito mil e ela subiu até o 18 foi um pouquinho mais que o dobro a vegeta ela caiu e subiu até o 2000 então de novo foi um pouquinho mais do que o dobro aqui essa daqui nem chegou a ter essa força né ela caiu antes seria o tentaria entrar no dip dela aqui bom que não entrei porque que não tava tendo força né claro eu esperei nessa moeda aqui no caso a diferença foi essa ó teve vermelho verde vermelho verde vermelho verde e aí teve a força aqui pra poder crescer essa daqui também vê a força pra poder crescer então você fica de olho você espera pra ver se vai ter a força pra crescer se não tiver é e aí você não entra né aqui ó eu entrei nela com 12 e 74 né vegeta 12 e 74 as 4 32 horário diferente né e quando foi 4 56 deu o que deu 20 e 24 minutos eu tinha entrado com 12 dólares sair com 26 então foi um pouquinho mais do que o dobro mas aí é uma operação que vocês vão aprender a fazer com o tempo e com a experiência então obrigado pela atenção boas vendas para todo mundo tchau tchau